Bom, então a gente está aqui com um veículo adaptado, um sniper, que era de roçadeira. O Dede Anas parceiro arrancou a roçadeira, preparou todo ele. A gente trouxe para o pessoal da GTEC, que montou todo um sistema de circuito de pulverização para poder fazer a higienização do veículo. Então a gente tem aqui um penal que aciona a barra de pulverização. A gente tem a bomba que já liga as lanças, sirene, aumento de volume, diminuição de volume para a segurança das pessoas. A gente tem as lanças para poder fazer trabalho externo onde o sniper não alcança. A gente tem aqui outra lança dos dois lados. Nosso querido Ingomar, parceiraço. E aqui atrás a gente tem a barra de pulverização com alcance muito bom, ótimo. Bomba e todo o sistema é integrado. Então agora a gente vai ver o funcionamento dela em si. Vamos lá, Dede? Vamos lá, Dede? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal fazendo a pulverização. Esse é o jato de pulverização. Maravilhoso. Equipamento ótimo. É isso aí, pessoal. É a imurbe a favor da população. Prefeitura de São José do Rio Preto. Inovando. Trazendo novo. Perfeito, perfeito. Satisfação total. Transcrição e Legendas Pedro Negri